Boa noite Goiânia Mas ainda não estamos preparados para Ele É ter um disco e sermos melhor E não só se importar com o que o mundo todo oferece Nada que é eterno Que vagamente seja esse o nosso inferno A nossa provação E o medo útil que vir outra vez Me faz buscar o melhor de mim E afastar todo mal presente Pra que não precise mais voltar aqui Todos nós, cada um aqui Ou seja, o medo útil que vir outra vez Me faz buscar o melhor de mim E afastar todo mal presente Pra que não precise mais voltar aqui Todos nós, cada um aqui Somos seres passagem desse mundo louco A gente vem pra cá sem nenhuma informação De como vai ser A gente nasce sem essa história De Deus, dos irmãos A gente não sabe a verdade Na verdade ela só existe Se ela existe dentro de você Cada ser é uma verdade E Jesus ama vocês E aí